Olá, me chamo José Evandro, sou roteirista e escritor de histórias de terror. A história de hoje à noite, O Bosque Assombrado, será narrado por mim aqui no canal da minha amiga Mari. Espero que vocês consigam viajar dentro das suas imaginações. Se gostou do conteúdo, o link do meu canal vai estar na descrição. Dá uma passadinha lá e confere meu material. E como eu sempre falo, realidade ou ficção, fica por conta da tua imaginação. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cristina Amaral. Esse relato aconteceu comigo em meados dos anos 90, na cidade do Recife, em Pernambuco, onde a gente resida até hoje. Foi uma experiência muito traumatizante. Na época, eu tinha tipo uma escola de berçário, uma creche particular. Eu e algumas pessoas dava aula às crianças que as mães deixavam para ir trabalhar e cuidavam durante o dia. Algumas mães só pegavam as crianças à noite quando chegavam do trabalho. O negócio estava indo muito bom, muito bem. E aí, a gente decidiu e meu marido que a gente precisava de um lugar maior. Lá próximo a gente morava, um bairro chamado Apipucos. Tinha uma rua lá que no final dela tinha uma casa, já meio que precisando de uma reforma. E era grande, tinha um bosque cheio de pé de fruta. E eu achava aquele lugar fantástico. E era perfeito, porque era grande. E a quantidade de crianças que estavam chegando para a gente tomar conta, seria perfeito. Nisso, meu marido foi até a prefeitura do local saber de quem era aquele imóvel e descobriu que aquele imóvel já era da Caixa Econômica. Então, ele fez todos os trâmites e a gente conseguiu adquirir o imóvel. A gente foi visitar o imóvel realmente. A reforma era mais do que a gente imaginava, mas mesmo assim a gente prosseguiu. Então, reformamos o lugar, consertamos o que tinha para consertar e ficou perfeito para ser habitado. No bosque que tinha de lado, que ficava dentro da propriedade da casa, tinha um poço ao qual o meu marido fez uma placa de cimento e concreto. E junto com mais dois homens, colocou a placa na tampa do poço, tampando para que não tivesse acidente com as crianças. Nas árvores, a gente botou o balanço, para as crianças brincar, acordar com bola, para na hora do recreio, elas terem o que fazer. E assim, a gente se mudou para essa nova casa. Só que ao longo do tempo, uma menina de uns seis anos, de nome Juliana, eu comecei a notar que ela às vezes ficava isolada das outras crianças e ficava falando sozinha. E eu cheguei a questionar, Juliana, você estava falando com quem? E ela falava que estava falando com a amiguinha dela. Diz que é amiguinha, ela é uma amiguinha daqui que apareceu e a gente estava brincando. E quando eu estava conversando com a mãe dela, eu perguntei se em casa ela falava sozinha, alguma coisa. A mulher disse que não, não acontecia nada disso. Então eu comecei a observar melhor essa criança. Toda vez que ela estava lá fora, às vezes ela estava brincando com as outras crianças e às vezes ela conversava com as crianças e conversava com alguém. Mas não tinha ninguém lá ao lado dela. E eu comecei a ficar com medo daquilo. Eu até comentei com o meu marido. Mas ele falou que aquilo devia ser coisa na minha cabeça e que criança tem muita imaginação. Que não era para dar importância a isso. Sempre no final da tarde, as pessoas que me ajudavam iam embora. E eu ficava sozinha com um pouco de criança que os pais chegavam mais tarde para pegar. E Juliana era uma dessas meninas. Também à noite, eu comecei a escutar sorrisos de criança, voz de criança. E muitas vezes eu acordava assustada. Quando meu marido dizia sempre que aquilo devia ser coisa na minha cabeça, pelo cansaço de passar o dia tanto com criança que eu até escutava crianças à noite em nossa casa. Ele falava que era a mesma coisa de telefone. Quando você trabalha num escritório que toca muito telefone, às vezes você está em casa à noite e escuta o telefone tocar. Só que às vezes não tem telefone em casa. E eu concordei com ele. Realmente aquilo fazia sentido. Mas sempre à noite eu escutava e depois comecei a escutar passos de crianças correndo ou lá fora. Eu levantava, olhava, mas não via nada. E aquilo já estava me preocupando. Um belo dia, as crianças já tinham ido embora. E as pessoas que me ajudavam também. Só estava Juliana comigo. E ela pediu para ficar lá fora, no balanço. E eu deixei. Eu estava observando. Mas um dado momento eu tive que ir lá dentro. O telefone tocava. Fui atender. E quando eu olhei pela janela, eu vi a Juliana se balançando. Mas não era um balanço normal. Era como se alguém a estivesse empurrando e ela tomando impulso. Então, rapidamente, eu corri lá fora e peguei Juliana e perguntei com quem ela estava brincando. E ela falou que era uma amiguinha dela. E eu perguntei qual o nome dessa amiguinha. Ela falou, ah tia, eu não sei. Eu não perguntei o nome dela. Mas eu vou perguntar a próxima vez que ela vim. Eu disse, cadê ela? Ah, a senhora veio e ela disse que precisava ir embora. Aquilo realmente já estava me preocupando. Já estava ficando muito preocupado com aquilo. Mais uma vez, comentei com o meu marido. Que me desacreditou, falando que era besteira, que podia ser real. Mas que ia tirar um dia, um tempo do seu trabalho para ficar comigo. Para poder observar essa situação. No outro dia, mais uma vez, quando as outras crianças foram embora. E os cuidadores que me ajudavam também já tinham ido. Eu estava lá fora, observando a Juliana. E ela brincava comigo normalmente. Em um dado momento, ela pediu um lanche. E eu fui lá dentro pegar. Quando eu voltei, a Juliana já não estava mais na frente da casa. E eu chamei ela, chamei, chamei. E saí em direção ao bosque. Quando eu olhei, meu coração quase foi no chão. A Juliana estava na beira do poço. E o poço estava com a tampa metade aberta. E eu corri, gritando por ela para ela sair dali. E aí segurei. Meu coração batia, batia muito. E eu perguntei a Juliana. O que ela estava fazendo ali. E quem abriu aquele poço. Ela disse que foi a sua amiguinha. Disse que morava ali. E que queria que eu conhecesse a sua casa. Que era para eu entrar também. Nossa, eu me agarrei a ela e chorei demais. Chorei muito. Fiquei agarrado até os pais dela chegar. E perguntaram o que foi que tinha acontecido. Eu disse, não, nada demais. Desconversei. E quando meu marido chegou à noite, eu contei tudo a ele. E disse que não ficaria mais um dia ali. E ele foi lá ver. E realmente, a placa que ele tinha colocado com três homens, com maior dificuldade no poço, estava metade aberta. Então ele acreditou em mim. Decidimos que iam sair daquela casa. Ele conhecia um pessoal do lado da polícia, do bombeiro e falou do ocorrido. E que queria que alguém vasculhasse aquele poço e qual era a história daquela casa. Então a gente descobriu que muitos anos atrás, as pessoas que moravam ali, a filha dela, de nome Rafaela, uma menininha também de seis anos, tinha caído naquele poço e morrido. Esse foi o motivo de ter saído daquela casa. Então, essa foi nossa história com Bosque Assombrado. Boa noite. Boa noite.